De um lado, é a extrema direita política, que é um projeto político autoritário, porque é a única forma de impor o que se deseja, ou seja, continuar explorando de maneira absolutamente insensata recursos naturais, como se não houvesse amanhã. Supra exploração do trabalho, uberização de todas as relações sociais, isto é, tornar a precariedade a forma mesma de vida do planeta. E, além disso, esse projeto político é um projeto ideológico, que é a guerra cultural. Os três reunidos, Leonardo, neoliberalismo predador, extrema direita como projeto político, guerra cultural como projeto ideológico, é a principal máquina reacionária jamais montada desde o nazifascismo nas décadas de 30 e 40 do século XX. O que nós enfrentamos agora é um desafio enorme, por isso nós temos realmente que compreender o que está em jogo e o que estará em jogo a partir de agora é o recrudescimento das ações, é uma ação cada vez mais... a disfarçatez será sempre maior, a violência não terá limites e nós precisamos reagir. Neste sentido, é muito importante apoiar a iniciativa do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem tido a coragem necessária para enfrentar essa autêntica... com esse conserto transnacional. É uma situação particularmente séria que vivemos porque, como eu já disse para você, lá atrás, Leonardo, logo depois da vitória do Lula, eu disse, a articulação golpista continua. Eu sei que eu parecia, à época, eu parecia muito pessimista, mas, Leonardo, a articulação golpista continua porque a vitória da extrema direita no Brasil em 2026 abriria caminhos inesgotáveis para Elon Musk e para toda a extrema direita transnacional. É isso que eles estão apostando. Nos Estados Unidos, agora, o TikTok será banido. Que nos Estados Unidos, o Mark Zuckerberg já teve audiências muito duras em comissões no Senado americano quando descobriu-se que o Facebook vendeu para Cambridge Analytica dados de usuários e esses dados foram usados pelo Steve Bannon para criar uma forma nova de estratégia política. o Elon Musk não teria coragem de enfrentar, como enfrentou um juiz, o ministro Alexandre de Moraes, ele não faria o mesmo com o juiz da Suprema Corte norte-americana. Neste momento, enquanto nós estamos falando, Luciana, a Europa está criando uma série de regulações, porque o que está ficando claro para todos são pesquisas acadêmicas feitas no mundo inteiro. O ódio tornou-se um produto de nicho. A radicalização política não é apenas ideológica. Ela permite a monetização em esferas que nós sequer imaginamos. E boa parte da articulação da extrema direita por liberdade de expressão é apenas como foi dito aqui. É uma forma de travestir o interesse econômico. Me permite dar dois exemplos, Leonardo. Para Luciana, são bem importantes. A Fundação Lehmann, acessora, tem uma presença importante no Ministério da Educação, atualmente sob liderança do ex-governador do Ceará, Camilo Santana. A Fundação Lehmann preparou, fez uma proposta de edital que visava estabelecer, assegurar conectividade para todas as escolas públicas brasileiras. De novo, assim como em relação à liberdade de expressão, Leonardo, ninguém pode ser contra. Você pode ser até um anarco-capitalista. Você não será contra a ideia de que as escolas públicas brasileiras todas estejam conectadas para um projeto pedagógico do século XXI. Perfeito. O Brasil tem um pouco mais de 5 mil municípios. A única instituição pública que tem presença marcante em todos os municípios brasileiros é a escola pública. Um negócio que envolva assegurar conexão para todas as escolas públicas brasileiras, Camila, nós estamos falando de projetos de trilhão de reais. Pois bem, a Fundação Lehmann preparou um edital, era o Ministério da Educação, e no edital eles diziam que, idealmente, o nível da conexão deveria ter um X de velocidade. Camila, você consegue descobrir qual é a única empresa no mundo capaz de corresponder ao X de velocidade sugerido pela Fundação Lehmann? A Starlink. Sendo que esse X de conectividade e conexão proposto pela Fundação Lehmann, Leonardo, é a conexão que a NASA precisa, não é a conexão que uma escola pública precisa para assegurar, para levar adiante o projeto pedagógico. Então, vejam, a Fundação Lehmann apresenta a proposta de edital para o Ministério da Educação que, se a proposta é aceita na íntegra, se aquela conexão for estabelecida no edital como a conexão necessária, no mundo, no Brasil, no mundo, a única empresa que poderia oferecer o serviço era a Starlink. Quando o Elon Musk foi para a Amazônia e encontrou o ministro Fábio Faria, o Bolsonaro, hoje, na Amazônia, a companhia mais presente para Wi-Fi é a Starlink. A Amazônia, onde você tem importantíssimas reservas naturais que interessam ao Elon Musk. Em 2020, quando houve o golpe de Estado na Bolívia, ele foi questionado publicamente pelo apoio dos Estados Unidos ao golpe. O Elon Musk, eu mandei para você, Leonardo, já circulou muito. O Elon Musk disse o seguinte, nós vamos dar golpe em quem nós quisermos. E ele termina dizendo assim, deu o EREP. Ou seja, lide com isso. Em bom português, aceita que dói menos. Então, essa articulação é uma articulação que é política, mas ela, sobretudo, responde a interesses macroeconômicos. Então, Luciana, é muito importante que no Brasil nós saibamos que o Elon Musk não tem toda essa liberdade do mundo nos Estados Unidos. Que o Facebook enfrenta audiências no Senado americano por ter liberado dados dos seus usuários. Que o TikTok está para ser banido dos Estados Unidos. Leonardo, Estados Unidos, o porto seguro da liberdade da expressão. O TikTok está para ser banido das redes sociais norte-americanas. Então, o mundo inteiro está compreendendo de que o ódio tornou-se um produto e que as grandes corporações e as big techs apoiam a difusão do ódio, não por uma questão ideológica, mas porque aumenta o engajamento, aumenta a monetização, aumenta o lucro das redes. Então, no mundo inteiro, Luciana, isso é cada vez mais uma tendência. O Brasil, ao regular as redes sociais a partir de um debate público transparente, estará dando uma importantíssima lição para todo mundo.